A Prefeitura de Macaé, Rio de Janeiro, retifica um dos três editais de concursos públicos com o objetivo de preencher 824 vagas de nível fundamental, médio ou superior. As etapas de classificação serão divididas em edital nº 01, prova objetiva e avaliação de títulos, edital nº 02, prova objetiva, edital nº 03, prova objetiva, prova discursiva, prova oral e avaliação de títulos. A prova objetiva está prevista para ocorrer no dia 13 de outubro de 2024.